Bom dia, meu povo e minha pova! Onde que eu estou? Onde que eu estou? Eu estou aqui, ó! Rock Rocha! Na... Ministro da Avenida Aricanduba em São Paulo! Neste engarrafamento há mais de uma hora! Mas eu estou aqui também no canal do Marcão do Estradão! Ai, que legal! Onde que eu estou? Onde que eu estou? São Paulo, né? Capital da Fumaça! Abraço aqui do Rock Rocha! Curta lá o meu canal! Rock Rocha Oficial! É nóis! Bom dia, boa tarde! Boa noite, meu povo e minha pova! E aí? Tudo bem com vocês por aí? Porque comigo, com o Marquinhos e com o cara preto está tudo bem graças ao nosso bom Deus! Estou aqui posicionando a Matilde aqui para... o Eurotúnel Inglaterra! Está aqui! O Eurotúnel Inglaterra! Porque o Marcão acabou de fazer uma carga! Acabamos de fazer uma carga aqui para Portugal! Positivo e Operante! E nós vamos aqui dar início à nossa viagem! Positivo e Operante! Também com a carga maravilhosa de 5.300 kg! Que maravilha! Partida no Bruto! Cinto amarrado no pescoço! Não é não, Marquinhos? É isso aí, Marcão! Positivo e Operante, pessoal! Vambora, Marcão para Portugal! Veio! Eita! Vamos ali! Vamos ali! Temos 72 km para o Eurotúnel! Aê, Marquinhos! Gente boa da melhor verdade! Já está com saudade de Portugal, Marquinhos? Eu estou com saudade de Portugal já, Marcão! Muita saudade! Então vamos lá para o Eurotúnel, Marquinhos! Vamos lá para o Eurotúnel! Vamos descer para Portugal! Tirei um cochilo aqui nesse cantinho aqui de duas horas! Veio mais o Marquinhos aqui, ó! Nós fizemos uma carga, uma terça carga, né? Lá em... Como é que chama aí? Birnegan! Que fica 330 km para cima, para norte! E a carga, a descarga foi a... A descarga foi a... Uma da manhã! Só que era onze e meia da noite e eu já estava lá! Aí cheguei, descarreguei e vim direto para cá! Aí cheguei... Aí eu saí de lá, era por volta de meia-noite e vinte! E a noite e vinte, chegamos aqui, era quatro e quinze, quatro e vinte da manhã ali, abri às oito! Parei ali e tirei um cochilinho ali! E quando foi sete e meia, já estava com o caminhão lá dentro, abrindo as portas, a lona! E vamos aí carregado com plástico para cobrir piscina! Piscina! Plásticos para cobrir piscina, uns rolos! Está tudo em pé! 85 rolos! Pessoal, então aprovou aí a câmera nessa posição! Então vocês vão ter muito vídeo agora nessa posição aí, hein? Muito vídeo! Vou adotar essa posição agora! Entrem na próxima à esquerda! Vamos passar aqui umas estradinhas de cabra! Prepare-se para dobrar à esquerda a 500 metros! A 300 metros, de alívio, à esquerda. E aí? Eu vou fazer um bom dia. E aí? É... 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 O barulhão bonito do Quintão. Eu tinha parado o caminhão pra tirar um cochilo aqui. Onde é que tá essa carroça verde aqui, ó. Ela não tava aí na hora que eu parei aqui. Fiquei meio assim. Vou lá pro pé do cliente. Será que depois a polícia ainda veio me encebar aqui. Mas eu tinha parado mesmo ali. Então, temperatura aqui agora na localidade, aqui na terra da vovó. Aqui se chama... Sante... Sante, não sei das quantas lá. Já me... Já me perdi pelo nome aqui. É Sante alguma coisa lá. Depois eu coloco o nome aí pra vocês aí. É... É... 99,9%. E já vou tá aí em Portugal. E... 14 graus agora. Baixou ali um grau. Tempo normal aqui na Inglaterra, né? Cinzento. Tempo cinzento. Estamos já hoje com... Com, 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 com. Quatro horas e trinta e quatro minutos de condução. De conduções. Vamos seguir em frente aí. Temos aí uma hora e meia pra chegar no túnel. Daqui lá, uma viagem de uma hora e meia. Esqueci da rotunda aqui, ó. Não vai ver o tempo. O caminhão tá leve. O caminhão tá leve e o freio motor, o retarder pegou bem. Por falar em freio motor e retarder, me perguntaram se eu uso o freio motor, né? E o retarder na chuva. Na chuva. Então, se eu uso o retarder e o freio motor na chuva. Claro. Tem muita gente que não usa, né? Mas eu uso. Claro, na chuva... Vai depender de vários fatores, né? Na chuva... Na chuva, é claro que você já vai andar com... 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 Com a velocidade já reduzida, não é? Com a velocidade reduzida. Você não vai puxar o retarder de qualquer maneira. Nem com ele no seco você pode puxar. Ficar puxando de qualquer maneira. Você puxar um estágio. Espera um pouquinho. Segundo estágio, né? Puxar de uma vez. E... Então, o que acontece? Já aí, quando está com chuva, você já vai com a velocidade reduzida, não é? E puxa devagar o retarder. Sem problema. Se caso acontecer de alguma coisa do... Dele querer fazer o L, você vê que ele está puxando ali. Agora, me corrijam aí se vocês acharam que eu estou errado, né? Podem comentar aí. A gente está conversando, trocando ideias, trocando experiências. O que que acontece? O que que acontece? Eu... Se você ver que aqui começou a rabiar, começou a dar L... O que que você vai fazer? Desliga o retarder. Também se você pisar aqui no... No acelerador ou no... No freno, ele não desativa, não. Mas se você pisar no acelerador, ele vai... Desativar o retarder, né? Ou o desligo aqui... Que ele... Que ele vai esticar. Ou você pisa no freio... Que vai acionar os eixos da carreta, né? Os três eixos da carreta... E aí ele vai esticar também. Por que que ele vai dar L? Ele dá L com o retarder... Por causa... Quando você aciona aqui o retarder... O que trava... É só o cavalo. É só o trator, né? O que que acontece? A carreta empurra o cavalo, né? Empurra o cavalo. O cavalo está ali fazendo força para parar. E a carreta, principalmente, estiver pesada demais. Está empurrando o trator. O que que vai acontecer? Ele vai fazer isso, né? Ele vai dar um L. Então, quer dizer... Se você desativar aqui... Depende da sua... Da situação. Se ele tem uma aceleradinha... Ele estica. Ou se você pisar no freio... Vai travar tudo. Né? Mas não é pisar no freio... Com força, não. É um cheiro. É um cheirozinho. Então, é isso. Me perguntaram também... Se... A música... Isso aí não tem nada a ver com o caminhão. As músicas que eu ponho lá no vídeo... Onde que eu arranjo aquelas músicas? Aquelas músicas eu arranjo na biblioteca do YouTube, né? Tem lá essas músicas lá... Que você pode pôr no vídeo... E não dá direitos autorais. Positivo operante? Acho que eu já tô falando demais ou não? Positivo operante? 2,2 km. Mas é isso, gente. Na chuva... Você pode usar... Mas não abusar, né? Acho que a melhor explicação é essa. É usar, mas não abusar. Na chuva. É diminuir a velocidade na chuva... No gelo, né? Na neve... É... É usar ali com cautela... Já com bastante prevenção, né? Se a estrada é 80... Você já baixa pra 65... A velocidade do caminhão... Aí você tá de boa. Aí você fica de boa. Olha, agora o sol apareceu, ó. Tá limpando. Foi só eu falar, né? É as estradinhas de cabra. Aqui é a B2093. Quando é... Quando você ver placa assim... B... B com quatro números... Igual a essa aqui... B2093... Pode saber que é a estrada apertada. Olha... Cêmitério que duvá... Esquerra. Puta... Cêmitério. Cêmitério. As estratinhas muito movimentadas, né? Você tá doido Pra onde você escorrega aqui na Inglaterra O movimento é grande Prepare-se para seguir em frente por 800 metros Vai vim, Raimundo, vai vim Olha a perita Falkstone Vamos seguir a plaquinha ali Falkstone Rapaz, tem um top de morro pra subir aqui agora Ainda bem que o cara preto tá leve Vai vim, Raimundo A estradinha, ó É limpando a lona aí nas folhas Vai vim, Raimundo Tá ali o mar ali já Canal da Mancha Vai vim, Raimundo 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 Mais uma Mais uma vila inglesa Mais uma vilinha né Mais uma vilinha Cidadezinha Vamos aqui reduzir Olha o escorte rosa E conversível Diminuir aqui a Speed pra 30 milhas 30 milhas Marcão Quanto que é 30 milhas? É 50 km por hora A 300 metros Passa uma curva levemente A esquerda Passa uma curva levemente A esquerda Que é Matilde? Dirija 3,7 km Galera, não se esqueçam E bem-viem os vídeos Os vídeos aí De abertura aí Pro A vinhetinha aí Pro canal Eles vão falar Epa Epa Aí Aí não ficou bonito não né Olha que bonitinha as casinhas Olha Me envia aí As vinhetinhas aí ó O que que vocês vão falar? Vão falar igual eu falo Ou parecido aí Mas vocês tem que falar Meu povo Minha pova Oncotô Oncotô Eles vão falar Pra quem não sabe O que que é Oncotô Por exemplo O brasileiro geralmente sabe É que o mineiro Gorda de abreviar né É onde eu estou Por exemplo Vou falar aqui Pro português Que as vezes Não sabe né Aí o Oncotô Significa onde eu estou Tá bom gente? Aí só mandar pra mim Bom dia Bom dia Boa tarde Boa noite Meu povo Minha pova Aqui é José E Oncotô Oncotô É na cidade de Setúbal Em Portugal Um abraço Pra todos vocês aí Do canal Marcão do Estradão Mais ou menos Por aí Tá bom pessoal? E lembrando Que Dia Trinta Tá Acho que esse mês É trinta E um Né O último dia Do mês De maio Vai Vou fazer O sorteio Do clone Do Marquinho É Marcão É mesmo Marcão Você vai fazer O clone Do Você vai fazer O sorteio Do clone Marcão Do meu clone Você vai Boa Marcão Boa Marquinho Mani Chamar você De Marcão Rapaz Que que é isso Não tem problema Não Marcão Não tem problema Você me chamar De Marcão Não Você é um cara Gente boa Da melhor qualidade Ah Marquinho Obrigado Pelo elogio Então O último dia Terce mês De maio Dia 31 Vamos fazer O sorteio Tá bom? Qual é Mas tem que fazer Responder a pergunta Qual a cidade Que eu fui fazer A prova Eita curva Abençoada Olha pra isso Qual é Qual é a cidade Que eu fui fazer A prova Do KAM Tá bom? Prepare-se Para manter A direita Na estrada E acho que nós Vamos encerrando O vídeo Por aqui Olha as ovelhinhas Pastando aí Vamos encerrar O vídeo Por aqui O que vocês acham? Ou deixa mais um pouquinho? Hã? Deixa mais um pouquinho? Então só mais um pouquinho Só mais um tiquinho Cara Eu acho que eu já passei Nessa estrada Uma vez Olha Olha aí Marcão Olha pra essa coisa Antiga aí Rapaz Marcão Bonito demais Esse negócio Tá quase no meio Da estrada Marcão Você tá doido Eu já passei aqui Uma vez Já Tem muito tempo Você não era nem Nascido ainda Marquinhos Quando eu passei aqui Marcão Chegou mesmo Tem a direita Na estrada principal Olha Quase 360 graus Aqui O caminhão Fez até um cotovelo Aqui agora Passei aqui Uma vez Rapaz Olha o perigo Olha o perigo Olha Deus me livre Rapaz Acho que esse vídeo Já vai pra 30 minutos Já Marcão Você fazia Vídeo Comprido Marcão Meu povo Fala Aí Fala Traçadão Se fosse Naquela curva Fechadona Ia dar Ia dar Problemas Rapaziada Vamos encerrar O vídeo Por aqui Porque a bateria Já deu sinal Ali Que vai morrer Então É diretamente Aqui Dessa estradinha A259 Destino Eurotunnel Inglaterra Já descendo Pra Portugal Que eu me despeço De vocês Aquele like Com o dedão Pra cima Pra fortalecer Nossa amizade Cada vez mais Lembre-se Lembre-se Se for beber Não dirija Se for dirigir Não beba E tudo de bom Pra quem acompanha O Marcão Pra quem não acompanha Também Fui Deixa rolar Deixa rolar Até a bateria Acabar Pegou 50 minutos Nesse vídeo Dessa rolar A Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal